E tua mirada se apodera de mim Não existe o medo, só me diga que sim Oh oh ah, oh oh ah, oh oh ah A Jenny me pediu um tempo Disse que eu estou indo rápido demais Ah, Sr. Nicolas, bom, se me permite dizer Eu acho que alugar um apartamento e pedir a Sra. Jennifer para viverem juntos Quando realmente acabam de se conhecer, eu acho que foi um pouco precipitado, o senhor não acha? Pois é, eu já sei, mas na minha idade, o tempo é curto, né? Eu compreendo, eu entendo, mas esses assuntos tem que ir devagar e além do mais, tem que se colocar no lugar da senhorita. Bruno, talvez o que eu precise seja sair um pouco por aí a pensar bem nas coisas. Ah, com licença, seu Fernando, quer alguma coisa? Não, Bruno, vai descansar. Você também, papai, por favor. Eu posso preparar o que quiser? Um chá ou um café? Bom, eu quisiera algo mais forte, sim. Sim. Talvez o que eu precise seja de um bom conselho. O que quiser, seu Fernando. Hijo, para que somos bons? Passamos à biblioteca? Opa, opa! Por acaso, aprendeu o meu truque do trinco? O senhor é bem espertinho, hein? Bom, é. Depois de várias tentativas e com a ajuda da Universidade da Vida, sempre é bom um conhaquizinho para pensar. Ah, ou para beijar. Perdão? Nada, eu, o que eu disse? Porque, o que? A minha boca, outra vez, parece que tem vida própria, né? Eu e minha boca. Ah, bom, mas e aí? Me conta, seu Nico, em que anda pensando, hein? No que mais me interessa na vida. Ah, é? Na Jennifer. Ah, seu Nico. Isso não é verdade, Johnny. A Ana não é nenhuma interesseira. Ah, não? Então como você explica ela ter me deixado por aquele ricaço? Ela não te deixou pelo seu Fernando. Ah, não, Ange. Tudo ia perfeitamente bem até que a Ana encontrou esse trabalho com esse ricaço cuidando dos filhos dele. Ai, Johnny, na boa, eu não sei se você é ou se faz. O quê? Do que tá falando? Ué, da sua falta de compromisso. Olha, quantas vezes a Ana te falou que queria ter um filho? E quantas vezes você pensou nisso? Vai, me conta. Quantas vezes você se lembrou do aniversário dela? Quantas vezes chamou ela pra sair? E olha, eu vou dizer mais. Era um milagre quando você dava uma atençãozinha a ela. Você achou o quê? Que até ela pra sempre, perdeu. Mas, seu Nicolas, se vocês se amam assim, como diz, pra valer, pra valer do fundo do coração... Então, qual é a bronca? Qual é o problema, então? O problema é que não tenho muita certeza se a Jennifer me ama. Por que diz isso, seu Nico? Porque ela me pediu um tempo. Ai, olha o outro, todo ofendidinho. O que tem isso de mal? Mas isso não quer dizer nada. Na verdade, o senhor tá acelerando as coisas, hein? É, tem que dar um tempo pras coisas amadurecerem, seu Nicolas. É, mas é que eu já passei de maduro. Ah, não. Desculpa, de manga é bem galo, hein? Eu não vou ficar pachulando o senhor, não. É que nós, mulheres, gostamos de romance. Gostamos de sedução, assim, tudo devagarzinho. O que venham chegando, o cheio de charme. Mas também não somos bobas, não, hein? Não, não somos. Às vezes o amor surge assim, sabe, meio de repente. Não é verdade? É. Sem que a pessoa espere, acaba surgindo assim um olhar, um beijo. Ou pode surgir na convivência diária com a pessoa. Ah, não é verdade? É, é, é. Quer saber, Ana? Eu não entendo por que o Fernando não vê como você é maravilhosa. Não entendo. O que vão querer, cavalheiros? Quer voltar a tentar? Eu sei que foi uma bobagem ofrecer coisas materiais. Mas o meu amor é sincero. O que você diz sozinho? Não sei. Pode ser. Talvez. Sim, Niko. Olha aqui, eu me senti muito abandonada, Niko. Olha, me perdoa, mas você me pediu um tempo. Isso é, por isso que eu tô pegando leve. Se bem que eu já tava pensando que você tava arrastando as asinhas pra aquela ali do biquíni. Não, o que é isso? Não, eu só pensei em você. Solzinho. Verdade. Ah, eu pensei que você já tava me odiando. Não, nunca, 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 nunca mesmo. Bom, quando você me disse que precisava de um tempo, e como eu já não tenho muito, de quanto tempo estamos falando? Cada vez menos. Duas cubas livres, uma margarita e licor de anis, diva. Saindo imediatamente. Mais dois drinks com muito gelo. É aqui. Me perdoa, Niko, mas você tá vendo, né? Hoje o movimento aqui tá grande. Não se preocupe. Eu adoro ver você sozinho. Ah, obrigada. Você estava falando da Isabela, não é? Ai, Niko. Olha, eu não quero que você brigue mais com seu filho. O que acontece é que o mais provável é que a Isabela seja a mulher do meu filho. Como? Isso é sério? Formalmente? Bom, todo dia eles exercitam o verbo favorito do meu filho. Trabalhar. É o que eles fazem, trabalhar. Exercitam? É uma maneira de dizer, né? Mas o que houve? Deixa pra lá. O que que você sabe da babá? A babá. Você não me contou que tinha uma babá na casa? Ah, sei, sei, sei. Mas o que que tem ela? Não tem na dica de nada. Entre o Fernando e a Ana? Mas tomara, Jenny. Tomara? Sim, tomara, ué. Para o meu filho, cairia muito bem uma mulher como a Ana. Livre, sonhadora, autêntica. Bonita. Por favor, Nico, não vai contar pra ninguém, hein? Não. Então jura. Tudo bem, eu te juro. Mas você ficou toda a noite querendo falar sobre a Isabela e não me disse nada. Tudo bem, tudo bem. A Isabela é a bruxa da história. Ela é uma víbora. Por quê? Ela me ofereceu dinheiro pra deixar você. Você não gosta da tarântula? A tarântula? É assim que a gente chama ela. Me diz, quem mais chama de tarântula, Isabela? Aqui. Olha, só pra você saber, aqui na Chicago quem chama é a diva e eu não é diva. Mas se você não gosta da Isabela, por que não conversa com o seu filho? Com o Fernando? Não, 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 não. Não, e é melhor eu nem me meter. É que a minha relação com o meu filho, o Fernando, é um pouco tensa. E agora vai ficar pior comigo. Não, não, de verdade, isso não é um problema. Então o doutor Gelo já aceitou que você e eu somos... Doutor Gelo? Tô demais com esses apelidos, não é? Ai, Nico, desculpa. Eu quis dizer seu Fernando. Mas é um bom apelido, hein? Você acha? Eu juro que me deu uma vontade de torcer o pescoço daquele idiota do seu Fernando. Johnny! Não, ele é um abusado, um almofadinho, um palhaço. Eu realmente não sei como a Ana pode gostar de um cara como aquele. Juan! O que é, Jenny? Fica quieto. Hã? Você conhece o seu Nicholas? Ele é o pai do seu Fernando. Eu quero vê-lo. Por que não me deixam ver, meu filho? Fica calmo. Fernando, filho, se acalma. O que é, o que é, papai? É que elas não... Olha, filho, o médico disse que o Nando está na UTI, compreendeu? Eu sei, eu já sei, eu já sei. Bom, o importante é que você precisa ser forte. Meu filho sofreu um traumatismo crâniano. Ele pode morrer a qualquer momento. Como você quer que eu seja forte? Não, não diga isso, seu Fernando. Eu tô pensando aqui, as crianças já vão acordar. Então, eu vou lá em casa pra me trocar e falo com eles. Eu volto voando, tá? Sim, 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 Ana. Obrigado. Não demoro. Eu cuido disso. Isso, Ana, isso. O Nando vai ficar bem. Nós vamos vencer mais essa, filho. Eu sei. Eu queria dizer tantas coisas para meu filho, papai. Tantas. Sei, mas você vai poder dizer, filho. Alô, Isabela. Olá. Bom dia, Fernando. Eu liguei pra dizer que lamento muito o que aconteceu ontem à noite. Ah, de verdade. De verdade, eu sinto muito ter feito aquela cena. Não, Isabela, Isabela, por favor, esse não é o momento. Meu filho, Fernando, sofreu um acidente. Filho, seu café. Obrigado. Eu não paro de pensar no que a Fanny me disse, papai. Do que você está falando? Quando a mãe deles morreu, eu me exilei. Eu me afastei dos meus filhos. Eu fiz o contrário do que foi pedido pela Estefania, papai. Ela me suplicou pra eu cuidar dos nossos filhos e, em vez disso, eu desperdicei tanto tempo. Bom, tá, tá, Fernando. Não se preocupe. Mas como não? Não. Primeiro aquele problema com a Fanny. E agora acontece isso com o Nando? Eu nem sequer sabia que ele saía pra festas. Não. Os meninos de hoje não são muito comunicativos e o Nando menos, né? Não, não é verdade. Não é verdade. Será que não percebe? Eu não sei nada do Nando, do meu próprio filho. Fica calmo. E tem mais. O Nando é muito reservado, Fernando. Não, papai. Eu sei que eu não me esforcei o bastante pra falar com ele, pra me comunicar com ele. Eu queria levar ele pro escritório pra mostrar como a empresa funciona. Eu nem mesmo perguntei se ele realmente queria isso. E está na cara que ele não quer. Ele não quer ser como eu. Eu também não conseguia me comunicar com você, né? Fernando, e olha que hoje ainda temos nossos problemas. Não, não. Por favor, não tenta colocar panos quentes. Não. Eu fui um mau pai. Eu fui um péssimo pai. Eu não sei o que eu vou fazer. Fernando, como está o Nando? Com licença. Igual. Inconciente. Ele está na terapia intensiva. Ah, meu amor. O Nando vai ficar bem, não vai, papai? Claro que vai, Alicia. A medicina já avançou muito. Tudo, tudo vai ficar bem, amor. Tudo, eu prometo. A sua amiga humilhou ele. Sim, o vovô. É. Por isso ele ficou bêbado. Não era ele que estava dirigindo. Era um dos amigos. Eles não eram amigos, Ana. Esses caras são horríveis. Mas... Oi, eu queria uma informação. Jenny. Solzinha. Oi. Ana, quem é essa mulher? É a namorada do seu avô. Mas o que faz essa mulher aqui? Isso não é possível. O que houve, Jenny? Ai, me perdoa, Nico, mas... Você sabe que eu não suporto essa mulher. Mas me conta, como é que está o seu neto? Bom, o estado é delicado. Eu já volto, Fernando. Sim, sim, está bem. Leon, esse é o meu avô, Nicholas. Avôzinho, esse é o meu namorado. Oi, muito prazer, senhor. O prazer é meu. Essa é a Jenny, minha namorada. Por que essa cara? Não acredita? É minha namorada. Claro que eu acredito. É que o senhor me pregou de surpresa. Mas muito prazer. Igualmente, gatinho. Vamos ali ficar com a minha irmã. Licença. Vai ficar tudo bem, princesa. Fica calma. Então, conseguiu o que queria, não é, queridinha? Se você está falando do Nico, sim. Nós nos amamos muito, Isabela. É a senhorita Vasquez pra você. Se você é senhorita, eu tenho o prêmio Nobel de literatura. Se fala Nobel, sua burra. E pelo que eu saiba, você não vai ver um só centavo da fortuna dos Lascurã. Por quê, hein? Vai ficar tudo pra você? Está insinuando o quê? Eu? Eu? Nada. Só acho estranho você estar tão preocupada com uma grana dos Lascurã. Diz aí do que está falando, sua periguete. Ai, periguete. Minha filha, a senhora é no espelho. Não entendi o que você falou. A carapuça serviu, é? Olha aqui. Eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso do Fernando, porque a minha família, sim, tem classe. Porque entre você e eu, óbvio, tem um abismo de diferença. Porque eu não sou o garçonete de um antro de quinta. E eu venho de uma família muito boa. Eu conheço, sou mestre em lugares que você nem consegue pronunciar. É, pode ser. Você pode ter mestrados, doutorados, mas isso não impede que você vá atrás do dinheiro do seu Fernando. Você sabe o que vai te acontecer, querida? O quê? O quê? Estou morta de curiosidade. Por mais que você se esforce, você vai terminar de mãos vazias. Porque a babá vai ficar com o seu Fernando, periguete de colarinho branco. Ai, de longe dá pra ver que a Ana é infinitamente melhor que você. Não existe o medo, só diga que sim. Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah.